Corre, João, corre Corre, João, corre Corre, João, corre Quero te ensurdecer Com mentiras faladas Milhões de peces na TV Corre, João, corre Querem te cegar As fotos do Instagram Lutem e são pra matar Corre, João, corre Querem te dominar Na direita, na esquerda Vão salvar Corre, João, corre Querem te matar Te apaldei com elogios Corre, João, corre Corre, João, corre Pegue sua arma na mão Não deixe eles te pegarem Eles te mudarem Não, hoje não Corre, João Pegue sua arma na mão Não deixe eles te pegarem Eles te mudarem Hoje não, hoje não Corre, João, corre Querem te ganhar Falam tudo o que você gosta Te escuta Corre, João, corre Não é hora de parar Somos a resistência Somos a resistência Vamos lá Corre, João, corre Não deixe eles te pegarem Eles te mudarem Não, hoje não Corre, João Corre, João, corre Corre, João, corre Não deixe eles te pegarem Não deixe eles te pegarem Eles te pegarem Não, hoje não Não, hoje não